Abertura Boa noite a galera de casa Vamos começar a nossa jornada de hoje Rumo aos tribunais Ficou faltando um tema dos direitos fundamentais Que são os partidos políticos E aí nos partidos políticos nós temos uma questão aqui bem interessante Que eu gostaria de compartilhar com vocês Que é o seguinte Se você pegar por exemplo o edital que está aberto lá do TRT15 Ele fala direitos políticos Não fala partidos políticos E vários editais eles vão vir dizendo direitos políticos E não vão falar de partidos políticos Então assim, mesmo o edital não trazendo partido político no seu contexto Se ele trouxer direito político, recomendo o estudo Por um motivo muito simples Partido político é direito político Ele só está topograficamente separado dos direitos políticos Ele está em outro lugar Mas o estudo dos partidos políticos está intimamente ligado Ao estudo dos direitos políticos E por que isso? Porque os partidos políticos são direitos políticos Essa questão já vem em prova Partido político é direito político Porque a existência de partido político no Brasil Decorre da própria natureza dos direitos políticos Então tudo que a gente trabalhou de direitos políticos Ele vai embasar aqui a estrutura dos partidos políticos Os partidos políticos estão regulamentados no artigo 17 da Constituição Federal É um artiguinho Artigo 17 Que sofreu uma profunda alteração agora Numa das últimas emendas constitucionais Então você tem hoje isso aqui potencialmente um dos temas aí Mais prováveis nos concursos públicos Eu peço que vocês tenham bastante cuidado E façam a leitura do artigo 17 da forma como ele se apresenta hoje E aí tem que ter cuidado também Com material antigo, material desatualizado Porque às vezes você pega o material lá Não tem esse dispositivo E você acaba estudando errado Então a primeira coisa que nós precisamos saber Sobre o partido político É em relação a sua natureza jurídica Natureza jurídica E aí vem uma pergunta O partido político é uma instituição pública ou privada? Olha que pergunta boa O partido político é uma instituição pública ou privada? Privada Está vendo aí? Quando faz a pergunta assim você já fala Puta merda cara, nunca pensei nisso, né? Você pode falar Mas a resposta está no próprio artigo 17 Então se você der uma olhada comigo ali Ele vai dizer assim no parágrafo 2 Os partidos políticos Após adquirirem personalidade jurídica Na forma da lei civil Registrarão seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral Então Todo partido político Para ele funcionar no Brasil Ele tem que registrar seu estatuto No Tribunal Superior Eleitoral Mas Antes disso ele tem que criar sua personalidade jurídica E a personalidade jurídica do partido político É criada na forma da lei civil Quando a Constituição diz isso Ele está dizendo que o partido político tem natureza do que? Privada Civil, gente Privada Civil Partido político é literalmente uma privada Nunca mais você esquece disso Partido político é literalmente uma privada Se tu pensar nisso Tu vai matar qualquer questão de prova Que pergunte sobre a sua natureza jurídica Então para criar um partido político Eu tenho que criar a personalidade jurídica dela Na forma da lei civil Ou seja, eu vou no cartório Cartório de registro de pessoas jurídicas Chego lá, crio o partido político Ele já pode funcionar? Não Porque ele tem um segundo ato que ele tem que ter Registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral Cuidado, porque aqui eles sempre vão pegar Tá? É no TSE Não é no TRE Não é na junta eleitoral mais próxima da sua casa Tentando pegar essa memória Das propagandas políticas que você vê na televisão Então é no Tribunal Superior Eleitoral Tá? É assim que o partido político Vai começar a funcionar no Brasil Quando vocês estudarem direito eleitoral Aí vocês vão aprofundar esse estudo aqui Tá? Mas em prova de constitucional O que você precisa saber É isso aqui Depois você tem um segundo Um segundo elemento aqui super importante Que vai cair na sua prova Que diz respeito aos direitos Dos partidos políticos Direitos dos partidos políticos Queridos Quais são os direitos dos partidos políticos? A primeira coisa Ele já começa no artigo 17 dizendo É livre a criação, fusão, incorporação E extinção de partidos políticos Isso aqui está atrelado a um instituto Da sua autonomia Autonomia Então o partido político pode criar-se Ele pode fundir-se com o outro Ele pode se extinguir Ele é autônomo Ele é livre Ele pode ser criado na hora que ele quiser E essa percepção da autonomia do partido Ela se reforça no parágrafo primeiro Quando ele diz assim É assegurado aos partidos políticos Autonomia para definir sua estrutura interna E aí ele vai trazer agora Um puta contexto Que foi alterado aí Pela emenda constitucional número 97 Tá? É onde você tem que estar bastante atento agora Porque esse texto é diferente do texto Que estava anteriormente na Constituição Federal O que vai acabar agregando aí Um valor e potencial questão de prova Então ele diz assim É estabelecer regras sobre escolha, formação e duração Dos seus órgãos Permanentes e provisórios E sobre sua organização e funcionamento E para adotar os critérios de escolha E regime das suas coligações Nas eleições majoritárias Vedada sua celebração nas eleições proporcionais Sem obrigatoriedade de vinculação Entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal Devendo seu estatus Estabelecer normas, disciplina e fidelidade partidária Queridos, aqui nós temos uma primeira Grande mudança atrelada à autonomia Do partido político Em relação às Coligações partidárias O que são coligações partidárias? As coligações Ocorrem quando os partidos políticos Eles se juntam uns com os outros Para formar e indicar apenas um representante Então, por exemplo Ah, vamos juntar PT e PMDB Para a gente indicar um cara para o presidente da república Coligação partidária Essa é a ideia Tá? Então, coligação partidária É exatamente quando os partidos se juntam O que a Constituição trouxe agora? Antigamente, coligação partidária Podia ter de qualquer tipo de eleição Em qualquer tipo de eleição Então, podia se fazer Tanto na eleição majoritária Quanto na eleição proporcional Daniel O que é eleição majoritária? E o que é eleição proporcional? Eleição majoritária É a eleição em que o mais votado ganha Quais são as eleições do Brasil majoritárias? Todo executivo Então, presidente, governador e prefeito E senador da república Isso é majoritário Quais são as eleições proporcionais? São aqueles que ganham Que representam proporcionalmente a população Então, onde tem mais gente Elege mais gente Então, são os legislativos Deputado, estadual Deputado federal Deputado distrital Vereador, essa eleição é proporcional O que a Constituição está dizendo aqui agora? Que coligação partidária A partir de agora Só pode ocorrer em eleições Majoritárias Isso vai despencar em provas, tá? Majoritárias Então, eleições Coligações partidárias Somente em eleições majoritárias Só tem um pequeno probleminha Nisso aqui É que esse dispositivo Não será aplicável agora Na verdade Nenhuma alteração Será aplicável agora Todos eles Tem um prazo aí Para ser aplicado Nós vimos na aula passada Que tinha aquele princípio Da anterioridade eleitoral Lembra? Pois é Mas agora A Constituição Quando foi emendada aqui Na emenda 97 Ela trouxe prazos maiores Não só o da anterioridade Então, só para você ter ideia Isso aqui só vai se aplicar em 2020 Na eleição de 2020 Não se aplica agora É de 2017 Já alterou a Constituição Federal Mas só aplica em 2020 Tá? Mas O texto constitucional Como vocês podem ver E no próprio texto Ele já está alterado Então, não tem como A banca te fazer Uma pergunta Daquilo que era antes Se ele não está mais No texto constitucional Entendeu a problemática Que nós temos aqui? Né? E é uma problemática Muito séria Tipo, cobrar algo que Não Como você disse Não está mais no texto Mas ao mesmo tempo É a regra que vige Olha que merda Que a gente está Porque a regra que vige É a antiga Que não está mais no texto Constitucional Então, como é que eu imagino Que eles devem perguntar Isso aqui em brola? Eles podem mencionar Que a Constituição Foi alterada pela emenda 97 Pode mencionar Que ela vai ser Aplicada em 2020 Pode mencionar isso Trazendo pra você o contexto Da atualização constitucional Tá? Esse aqui é o primeiro ponto Da autonomia O outro ponto da autonomia Que ele coloca aqui Mas já era antigo Já era do texto antigo É a não necessidade Mais de verticalização Ou seja Não Vinculação Esse é um direito Também a treinar da autonomia Então os partidos políticos Eles não estão Obrigados A vincularem-se Nas eleições Federais, estaduais Tipo assim Ele não precisa fazer A mesma parceria A mesma coligação partidária Em todas as esferas Antigamente era obrigado isso Agora não mais Então O que que acontece? Eu posso ter uma coligação Partidária no âmbito da União Do PT e PMDB No âmbito dos estados Do PT e do PSDB No âmbito dos municípios Do PT e do PSOL Isso é super possível Hoje no Brasil O que revela e fortalece A sua natureza jurídica De privada Porque se ele pode fazer Coligação com qualquer coisa É um privado Eu não tenho identidade mais Tá Porque de vez em quando Eu desabafo aqui Tá gente Então olha só Aí ele coloca assim No finalzinho Sem obrigatoriedade De vinculação Entre as candidaturas Que é essa não vinculação Que eu falei Tá Então não há Mais obrigação De vinculação Entre as candidaturas Que é A A isenção Você está livre Da chamada Verticalização Que era exatamente A mesma coligação Em todos os entes federativos Tá Então isso aqui Não tem mais E é fruto da autonomia Beleza Segundo direito Que o partido vai ter E que também sofreu Profunda alteração Agora É O direito ao fundo Partidário Fundo partidário E Direito de antena O que que é o direito De antena Direito de antena É aquele direito Que os partidos Têm de acesso Gratuito A rádio A TV Para fazer As suas propagandas Tá E o fundo partidário É um recurso financeiro Que está nos cofres públicos E ele é distribuído Entre os partidos políticos Para financiar As suas campanhas Ok E aí o que que tivemos aqui Uma grande mudança No parágrafo No parágrafo terceiro Parágrafo terceiro Antigamente dizia assim Os partidos políticos Terão direito Ao fundo partidário E acesso gratuito A rádio e a TV Na forma da lei Ponto E aí tu ia para a lei A lei exigia Agora Colocou-se aqui Uma condição Olha só O que que ele diz aqui Os partidos políticos Após Desculpa Somente terão direito A recurso do fundo partidário E acesso gratuito A rádio e a TV Na forma da lei Os partidos políticos Que alternativamente Então aqui ele trouxe Uma condição Uma verdadeira grave Cláusula de barreira Cláusula de barreira Tá? Uma verdadeira cláusula de barreira Então agora Você tem aqui Uma restrição Não é qualquer partido político Que vai ter acesso Ao fundo partidário Ou direito de antena Agora Só os partidos Que preencheram os requisitos Que estão aqui No parágrafo terceiro E ele diz assim Que alternativamente Então ele tem que preencher Que alternativamente É um ou outro Um Obtiverem as eleições Para a Câmara dos Deputados No mínimo 3% Dos votos válidos Distribuídos Em pelo menos Um terço Das unidades da federação Com um mínimo De 2% Dos votos válidos Para cada uma delas Ok? Ou Tiverem elegido Pelo menos 15 deputados federais Distribuídos Em pelo menos Um terço Das unidades da federação Essa é a cláusula de barreira Então não é qualquer partido político O partido político agora Ele tem que ter Uma quantidade Mínima De membros eleitos Para Na Câmara dos Deputados Para que eles Possam ter acesso a isso No fundo No fundo Essa emenda constitucional Qual que é O grande objetivo dela? Vamos ver A capacidade política De vocês perceberem Lascar com tudo O que? Não é lascar com tudo Não é uma barreira É? Não gente Se eu chego Para um partido político E falo assim Olha A partir de agora Você só tem acesso Gratuito ao rádio E a TV Se você tiver No mínimo X deputados Eleitos Eu estou fudendo quem? Não Partido pequeno Partido pequeno O PMDB É um partido grande O PMDB já tem um requisito O PSDB é um partido grande Ele já tem um requisito O PT é um partido grande Ele já tem um requisito Mas o partido que começa agora Trazendo uma nova ideologia Uma nova política Ele não tem isso Ele é pequeno Ele não tem o dinheiro Que os grandes têm E a partir de agora Para ele ter qualquer coisa Que os grandes têm Ele vai ter que ter gente eleita Qual que é o grande objetivo? Extinção dos partidos políticos Os pequenos O que não é ruim Porque o Brasil tem Muito partido político O grande problema É que os que ficam Estão na lista De todas as corrupções Do Brasil Esse é o problema Então os que ficam Que são os grandes Que têm quantidade Eleitos São os que estão Na lista do Moro São os que estão Na lista do STF São aqueles que respondem Por inúmeros processos Esse é o problema Então você tem A dificuldade aqui De você Transformar Esse cenário político Com essa emenda constitucional Uma manobra assim Fantástica Do Congresso Nacional Que eu te garanto Que 90% Da população brasileira Não tem ideia Do que eu estou falando Se vocês Que são privilegiados E estudam Talvez não tivessem visto Isso ainda Agora tu imagina A população brasileira Que daqui a alguns dias Vai votar Não é louco isso aí? Muito louco, né? Só que esse processo aqui Também não vai funcionar Para 2018 A constituição A emenda E aí No material de vocês Eu vou colocar o texto Da emenda O que ele vai precisar? A emenda vai colocar Um período de transição Que vai durar Até 2030 Então esta regra aqui Que está no texto Hoje Só será aplicável Para a eleição De 2030 Entendeu a ideia? Então nós temos aí Doze anos De adaptação De processo Com várias faixas Progressivas Então só para você Ter ideia Vou ler aqui O texto da emenda Para vocês Enxergarem isso De uma forma Mais clara Só para você ter ideia Aqui ó No texto Que está alterado Da constituição federal Ele exige 3% dos votos válidos Distribuir pelo menos Um terço Das unidades da federação Com no mínimo 2% dos votos válidos De cada uma delas Ou Tem que ter no mínimo 15 deputados federais Eleitos pelo menos Um terço das unidades Da federação Tá? Agora Olha O que que a emenda Trouxe aqui Como Processo O que que ela vai fazer Aqui com o período De transição Ele vai dizer assim Terão acesso A recursos Do fundo partidário A propaganda Gratuita A rádio TV Dos partidos políticos Aí ele traz primeiro Na legislação Seguinte As eleições de 2018 Então Na legislação Na legislatura Seguinte a 2018 Que vai ser a legislatura Começa no que vem Eu Vou preencher alguns requisitos Aí ele faz o primeiro Então é 1,5% dos votos válidos Um terço 1% dos votos válidos De cada uma delas Ou Nove deputados Aí depois 2022 Aumenta mais um pouco 2% dos votos válidos Num terço Das unidades de federação Com no mínimo 1% em cada uma delas Ou 11 deputados federais Então Nove Onze Depois na legislatura De 2026 2,5% Em um terço No mínimo 1,5% dos votos válidos Ou Três deputados E aí por fim Em 2030 O texto que está na Constituição Exigindo Um quórum maior Para isso Entendeu? Então é um processo De transição Mas o mais legal Não é isso O mais legal Não é isso O mais legal É o novo parágrafo Que foi inserido Que é o parágrafo 5º Que não existia E o parágrafo 5º Diz assim Ao eleito Para o partido Que não preencher Os requisitos previstos No parágrafo 3º Desse artigo É assegurado O mandato E facultado A filiação Sem perda Do mandato A outro partido Que os tenha atingido Não sendo Essa filiação Considerada Para fim de distribuição Do recurso Do fundo partidário E o acesso gratuito Ao tempo De rádio e televisão Então ele chegou E falou assim Você que foi eleito Pode ficar tranquilo Se o seu partido Não atingiu o requisito Você pode sair dele E vai para outro Agora olha que coisa Insana E esse é o cenário Político brasileiro Quando você vota Quando você vota Num deputado Você não vota Só no cara Porque você sabe Que o cara Não faz só A parada Você vota no cara E no partido Se eu não gosto Do PT Eu nem olho Para os candidatos Do PT Se eu não gosto Do PMDB Eu não olho Para os candidatos Do PT Faz sentido O que eu estou falando A população Sempre alia O cara Com a ideologia Do partido Que ele representa Por quê? Porque é o que O cara vai defender Aí tu elege Um cara Por exemplo Você acredita Muito na ideologia Do PMDB Aí tu elege O cara do PMDB Aí o PMDB Acaba Não é o caso Que vai acontecer O PMDB É um dos que vai ficar Aí ele vai E muda de partido E você tipo Vai estar aqui Olhando e falando Assim Tá Não é insano isso? Esse é o cenário Político brasileiro Que vai acontecer Até 2030 Louco isso aqui Isso aqui é muito louco Tá E isso vai provocar Uma Ao invés De um processo De transformação Isso aqui vai certamente Provocar um processo De enrijecimento Na estrutura política brasileira Muito bem armado Isso aqui Tá E obviamente Vai cair na sua prova Né Vai cair na sua prova Porque é uma das últimas Emendas constitucionais Aprovadas Beleza? Porque o legislador Vai ficar puto com isso também Vai querer cobrar em prova Né Porque o cara Lógico Isso aqui Lógico Isso aqui vai cair Bastante agora Né Próximas provas Podem esperar A emenda 97 Sendo cobrada aí Tá Então fiquem Atentos nisso aí Beleza? Então isso aqui Acerca dos direitos Vimos os direitos Aí agora A constituição federal Também traz Algumas proibições Aos partidos políticos Tá Algumas Limitações Aos partidos políticos E essas limitações Começam desde o capítulo Do artigo 17 Quando ele diz assim Que é livre, criação, fusão, incorporação, instituição e partido Resguardados Daqui pra frente São limitadores Dos partidos políticos Primeiro limitador Resguardado A soberania nacional Então um partido político Ele não pode ter como ideologia Ofender a soberania nacional Entendeu a ideia? Segundo Aí Como desdobramento disso Ele traz no inciso 2 Proibição de recebimento De recurso financeiro De entidade De governo estrangeiro Ou de subordinação a estes Isso aqui Essa proibição Exatamente para preservar A soberania nacional Tá Depois Regime democrático Então Nenhum partido político Pode ter como ideologia Ofensas ao regime democrático Né? Não posso ter lá e falar Vamos acabar com a democracia no Brasil Não Nenhum partido pode ter essa ideia Porque ofende aqui Pluripartidarismo Nenhum partido político Pode ter como ideia Acabar com os outros partidos políticos Tá Mas o que que tá acontecendo aqui? É louco isso, né gente? Sou eu que me incomodo com isso aqui, não Né? Vocês estão vendo Aí o cara cria uma emenda Pra acabar com os partidos políticos Mas ele coloca lá Olha Mas não pode acabar com os partidos políticos Que é o pluripartidarismo Tá? E aí depois você tem os direitos fundamentais Da pessoa humana Então o partido político Não pode ter nenhuma ideologia Que ofenda direitos da pessoa humana Porque isso é um dos pilares Do direito constitucional brasileiro E aí depois ele continua, né? Caráter nacional Então Essa aqui que sempre cai em prova Não existe partido político regionalizado Todo partido político tem que ter caráter Nacional Tá? Dois Aí já falamos dos dois Três Prestação de conta da justiça eleitoral E quatro Funcionamento parlamentar De acordo com a lei Ok? São alguns dos limitadores Que os partidos têm E por último Parágrafo quarto É vedada a utilização Pelos partidos políticos De organização paramilitar Exatamente porque Nenhuma associação No Brasil Pode ter Organização paramilitar Junto dela Razão pela qual Na Colômbia agora O que as Farcs fez? As Farcs Entregou as armas lá Pra constituir-se Como polo político Tem um braço político Eleger candidato No Brasil aqui Se uma facção criminosa Quiser eleger candidato Ela tem que realmente Abandonar Essa partida Do crime ali Do paramilitar Pra se dedicar Apenas a política Beleza? Tudo bem Partidos políticos? Pequenininho Simples Mas devastador Por conta da última Emenda 97 Certamente Isso aqui Vai aparecer aí Nas questões de prova Fiquem atentos Tá? E aí volta a dizer Eu faço isso há 10 anos E eu vou continuar Fazendo sempre Mesmo não aparecendo Partido político No edital Se aparece direito político Estude isso Leia o artigo 17 Custa nada É um artiguinho Vagabundinho 15 minutos você lê Pronto Tá resolvido a sua vida E se não cair, Daniel? Sim Ótimo Mas se cair Tu tá preparado Essa é a ideia aí Beleza? Dúvidas? Tranquilo Tá? Matamos aqui então Os direitos fundamentais Que é o carro-chefe Do direito constitucional Esse era o último tema Que eu tinha Sobre direitos fundamentais E agora a gente vai entrar Em outro tema Tchau Tchau